E o que você acha que é o futuro da televisão? Qual vai ser o futuro? Eu acho que é isso, a televisão cada um tem a sua própria um pouco. E ela vai ser provedora. Já na América já é isso, eu não vejo televisão aberta. E a televisão é um circuito fechado pra mim. Então eu plugo o que eu quero assistir. Se eu quero assistir Verdades Secretas, eu quis, estava em Nova Iorque. Eu sou amigo do Valsi, daquele povo que queria... Acho o Valsi um cara excitado, adoro o trabalho dele. Carrasco, carrasco, maluco, adoro ele. Gente boa. E aí lá em Nova Iorque, eu fui atrás do Verdades Secretas. Eu acho que nem foi tanto sucesso aqui no Brasil. Não, teve a primeira foi. Mas tinha um toque de um autor. Quer dizer, eu vou atrás de autores. A menina saiu do meio da novela. Eu não sei do... Você viu isso, que saiu do meio da novela? Os acontecimentos eu não sei. Mas eu estou sempre ligado na televisão brasileira, tudo que é up to date. E o que eu acho que é o formato, a exibição do formato, repetir o formato, chamar aquela atriz que tem característica de mocinha e fazer a mesma coisa. Eu vi uma, não vou citar nomes, mas vi umas duas ou três novelas aí completamente entediantes. A gente viu que o próprio ator estava ali porque era contratado. Então há uma candidata a dissolver isso. E eu acho que outra coisa é virar no lugar. E isso aqui, por exemplo, é um papo que vira no lugar do jornalismo careta, que sempre existia. Ou do vídeo show que durante tanto tempo foi up to date, porque falava de ser humano, falava de atores, falava de bastidores. Eu acho que todos os caminhos estão abertos. Eu sou muito esperançoso com a nossa época. A internet mudou tudo, né? Tudo. Ela fez... Graças a Deus. Graças a Deus.